Emissões efetuadas nos últimos anos, este foi claramente um acordo que deixou os responsáveis do Sky Blues comercialmente bastante satisfeitos. No último jogo de pré-temporada, digamos assim, da equipa 21-22 aos Wolves. Simon Moore. O Itensão é mais uma bola, lá para o lado esquerdo, sai Mosquera na... Passa. Realmente já se encontraram umas boas vezes, digamos assim. Ainda não quer quase ficar com a posse de bola. O Itensão aqui, vai... Tenta sair, jogar... Esta jogada há espaço para deixar no lado esquerdo, demorou muito tempo aqui Max Kielman. Perder agora há muito espaço de certeza absoluta lá do lado esquerdo. Aí vem o arranque de Ainuri. Mas bem defendido, muito bem defendido. Ben Schiff acompanhou. A ideia de Bruno Lach, se com a saída de Mosquera. Temos o passo de Adama Traoré. Mas a Ruben Neves. Pode jogar. Neves, a ideia era realmente entregar. Passo bem jogado por intermédio de Ben Schiff. Recebe novamente Ben Schiff. Jhonny Castro. Dendoncar. Volve para Fábio Silva. Acaba ali Fábio Silva por não conseguir ficar com aquela posse de bola. E bem. E Fábio Silva não conseguir... Bem jogado por Traoré. Atenção, lá vai ele. E não há falta nenhuma. Zero. Aqui vem a antecipação. Entre o trono. Fábio Silva. Vai meter-se ali. Gibbs White. Acabamos também de ver algumas circunstâncias em que os jogadores estão claramente a tentar mostrar. para a grande área por parte de Ben Schiff. Buxa, esta não se viu bem. Cotovelo na cara de Cotrone. Entre Coventry e Wolverhampton. Atenção, o canto já abatido. Atenção. Aí vai ter Marvira, Atenção, lá vai ter muito interference. Atenção, o canto já abatido. Atenção, é um gigante de manufacture de cápsis deоньco atrás. Aqui tem um싸 ou milон de celegu laisse.